Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um galo Lá em casa tinha um gato Lá em casa tinha um gato E o gato, miau e o cabote Soca aqui o piru, bulu, bulu E o galo, corococó E a galinha, cor E o pitinho pio Lá em casa tinha um cachorro E o galo, corococó E a galinha, cor E o pitinho pio E o pitinho pio Lá em casa tinha um cachorro Lá em casa tinha uma cabra, e a cabra meio cachorro ao ao O gato minhau e o capote, sopra que o peru bulu bulu e o galo coroca a bó E a galinha có, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um bode, e o bode pé, a cabra meio cachorro ao ao O gato minhau e o capote, sopra que o peru bulu bulu e o galo coroca a bó E a galinha có, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma vaca, lá em casa tinha uma vaca E a vaca morra, o borde pé, a cabra mé e o cachorro ao ao O gato minhao e o capote, sobra que o piru bulu bulu E o galo coroca a boi, a galinha dó E o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio Lá em casa tinha um boi, lá em casa tinha um boi E o boi, a vaca morra, o borde pé, a cabra mé E o cachorro ao ao ao, o gato minhao e o capote Tô pra que o peru, gulugulu e o galo, coro, coro, coro e a galinha, coro e o pintinho, pio Lá em casa tinha uma moça, lá em casa tinha uma moça e a moça O boi, a vaca, mó, o bode, a cabra, meia e o cachorro, o gato, o minhau e o capote Tô pra que o peru, gulugulu e o galo, coro, coro, coro e a galinha, coro e o pintinho, pio E o pintinho, pio, e o pintinho, pio, e o pintinho, pio E o pintinho, pio, e o pintinho, pio